Durante o dia de hoje, o Senado realizou, senador Capiberib, uma audiência que eu considero das mais interessantes, não vou dizer das mais impactantes, porque ainda é cedo para saber. Um debate de um dia inteiro sobre os caminhos da inovação no Brasil, promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Nós tivemos aí a presença de dois dos mais importantes cientistas brasileiros de todos os tempos, o doutor Miguel Nicoleles, que é um neurocientista, neurobiologista, que está fazendo verdadeiros milagres pela pesquisa, conseguindo com que as pessoas que não podem mais se movimentar por doenças, movimentem-se. Seu desafio, nesse momento, senador Capiberib, é fazer com que o primeiro chute na Copa do Mundo seja dado por um paraplégico, que se moverá graças ao trabalho desse grande cientista Miguel Nicoleles. E o outro foi o Marcelo Gleiser, que é um cosmólogo de renome mundial. Obviamente, os dois moram no exterior, passam apenas tempo aqui. Ao lado deles, nós tivemos diversas personalidades do governo que trabalham com a promoção de Ciência e Tecnologia. O que nós vimos e ouvimos ao longo desse dia foram duas coisas. A primeira, que os cientistas que estão no exterior, brasileiros que amam esse país, eles falam com a paixão, eles falam com a ambição de que o Brasil pode ser um grande país do conhecimento. Eles falam com a certeza de que isso é possível. Mas eles falam também, isso é importante, de que o caminho está na educação de base, que a educação começa lá embaixo. Eles lembram que Einstein não seria um cientista, um físico, se lá atrás, em alguma cidade onde ele viveu, uma professorinha tivesse ensinado as quatro operações e o ABC para ele. É ali que está a saída para começarmos a sermos um país do conhecimento. O que me surpreendeu é que os representantes do governo se limitaram, mais que tudo, a mostrar o que vem sendo feito, sem mostrar aonde é que a gente precisa chegar. Além disso, falaram pouco da educação de base. Falaram muito dos investimentos que são feitos em Ciência e Tecnologia atualmente no Brasil. Mas não falaram de quanto é preciso, mas, sobretudo, não falaram do que é preciso. Nós caímos num vício, senador Aperibe, de falar quanto custa, quanto se gasta e não o que fazer. Veja que a discussão do PNE, do Plano Nacional de Educação, em vez de discutir o que fazer, nós discutimos quanto gastar. A bandeira de luta, a disputa foi se iria gastar 7%, 8% ou 10% do PIB. Em vez de discutir o que é que nós vamos fazer, qual deve ser o salário correto de um professor, depois a gente calcula quanto custa, depois a gente vê quanto por cento do PIB. Pode ser até 10%, 12%, 13% ou pode ser 5%, 6%. A gente tem que discutir com esse salário que os professores vão ter, quais as exigências que vamos fazer na seleção deles. Um dos cientistas deixou claro, não tem futuro país que contrata professores que não tiveram pelo menos um mestrado concluído nas universidades. Por quê? Porque se a gente exige mestrado, doutorado para ensinar nas universidades onde as pessoas já sabem alguma coisa, como é que a gente vai pegar pessoas menos preparadas para ensinar as nossas crianças? Os melhores professores de um país devem estar na educação de base, no ensino fundamental. Mas, lamentavelmente, essa percepção a gente não tem. Porque, em primeiro lugar, não há percepção da importância da inovação no Brasil. Nós continuamos viciados em comprar tecnologia de fora. Por isso, existem tantos produtos feitos no Brasil. A gente não vê um produto criado no Brasil a não ser os aviões da Embraer e alguns outros poucos. Todos os automóveis brasileiros têm nomes estrangeiros. Por quê? São fabricados no Brasil, mas são inventados, criados, desenhados, projetados no exterior. Agora, veja os carros coreanos, os carros chineses, os carros indianos. Eles têm nomes de coreanos, de chineses, de indianos. Porque eles já fazem o projeto, já fazem o desenho, eles já criam, porque eles têm uma estrutura do conhecimento. Nós não temos. E, sem essa capacidade, sem um sistema nacional do conhecimento, nós não vamos muito longe. Não iremos muito longe baseando nossa economia na produção e exportação de bens primários. Não iremos muito livre, porque a terra vai terminar se esgotando de tanta floresta que vamos ter que destruir. E não vai muito longe, porque tudo que a gente exporta depende da demanda lá de fora, e não da demanda que a gente cria ao inventar um produto novo e colocá-lo no mercado. É fundamental, por isso, fazer com que o Brasil desperte para a importância da inovação. E pode parecer incrível, senador Caperive, mas onde a gente, às vezes, tem mais dificuldade para despertar a importância da inovação é na universidade brasileira, que também se acostumou a não criar, e sim a trazer de fora os pensamentos. E aí a gente não inova, porque inovar é pensar o novo, inovar não é saber o velho. Uma pessoa pode ser muito preparada e não ser inovadora, e nem precisamos exigir isso de todos, mas da universidade, sim. Ela tem que ser inovadora e não apenas transmissora de conhecimento. Outro grupo, surpreendentemente, reácio à ideia de inovação é o setor produtivo. Nossos industriais têm pavor à ideia de criar aqui novos produtos. Ele tem um fascínio por trazerem produtos de fora para serem fabricados aqui. E o resultado é que a gente fica produzindo aquilo que lá fora eles deixam a gente produzir. E não temos como produzir aqui aquilo que lá fora eles não nos deixam produzir. Só na área de saúde, o Brasil tem que importar 10 bilhões de reais a cada ano de equipamentos e de remédios, que poderíamos fabricar aqui se tivéssemos um mínimo de conhecimento. Nós temos, portanto, as universidades reácias à inovação. Nós temos o setor industrial reácio à educação. E nós temos uma população que ainda não despertou para a importância de inovar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que dificulta tudo isso, é a percepção de que a inovação começa na educação de base. Sem uma boa educação de base, não há como ter um bom sistema científico, tecnológico. Podemos até ter ilhas de excelência, mas não seremos um continente de excelência. Porque com 200 milhões, não é difícil a gente conseguir um pouquinho de cientistas, mas não vamos conseguir muitos cientistas sem uma educação de base de qualidade. Durante a palestra do professor Marcelo Gleisi, eu peguei uma ideia e já transformei num projeto de lei que estou dando entrada. E que muita gente vai ficar contra, senador Capiveri. A ideia dele é que é preciso levar para as escolas, nos primeiros anos do ensino fundamental, cientistas, para que falem para as crianças. Para que digam o que é ser cientista, porque nós estamos acostumados a ver o que é um jogador de futebol. Até um astronauta dos outros países, até o nosso. Mas nós não estamos acostumados, as crianças aqui não sabem o nome de um único cientista. Pergunte às crianças, 50 milhões de crianças no Brasil, o nome de um cientista brasileiro. Terão dificuldade. Agora, pergunte o nome de mil jogadores de futebol e é possível que as nossas crianças saibam. Qual é a saída, a solução simples que eu fiz um projeto de lei inspirado no doutor Gleisi? Simples. Todo bolsista, a partir da aprovação da lei, todo bolsista que estiver fazendo uma pós-graduação, ele terá que passar quatro horas por semana conversando com crianças na educação de base. Se o curso for aqui, ele faz simultaneamente com o seu curso essa conversa com as crianças, explicando o que é ser cientista e o que é que é ciência. Se o curso for no exterior, ele faz na volta. Durante o mesmo tempo de duração do seu curso, ele fará aqui as palestras, as conversas, as visitas e suas exposições, presença física nas escolas. Sem criança querer ser cientista, um país não dá o salto para a inovação. E no Brasil, as crianças não têm esse fascínio. Nós precisamos criar esse fascínio. Claro que o primeiro passo é uma escola boa, de qualidade, mas um passo também é esse, levar para a escola a ciência, através dos cientistas. E o terceiro ponto, senador, depois da gente falar sobre a importância da inovação no Brasil, sobre a importância da educação de base à inovação, é a necessidade, e isso eu sei que vai lhe agradar, de inovar o próprio conceito de inovação, de inovar o conceito de progresso, de mudar essa ideia maluca de que esse país é o sexto país do mundo porque tem uma produção equivalente a o sexto, a sexta maior do mundo. Isso é de uma estupidez dizer que o país que produz, que é o sexto em produção, é o sexto em potência, é de uma estupidez que, às vezes, a gente tem que se perguntar como resiste, mas está resistindo. A ideia é que o Brasil é o sexto país do mundo. O Brasil não é nem mesmo a sexta economia, o Brasil é a sexta produção. Seria a sexta economia? Se a gente fosse a sexta em produção e estivesse produzindo bens da alta tecnologia. Se estivéssemos criando demanda, como criam os que produzem iPads, os que produzem telefones celulares, que criam, não apenas produzem. Mas nós somos a sexta produção em uma economia em soja, em minério de ferro e em alguns poucos produtos. Nós não vamos nos preocupar também em sermos o quinto, como estão querendo. O que nós queremos ser é o sexto país, quinto país, sétimo país, um dos melhores países dos melhores do mundo. Isso não quer dizer necessariamente mais rico. O que nós estamos vivendo, senhor Capiripi, e esse mereceria um debate aqui, é inovar o conceito de emergência. Nós estamos passando a ideia de que o Brasil é um país emergente, só que é um país emergente atrasado. Nós somos emergente numa riqueza que os outros países já sabem que não é mais possível continuar. Nós somos emergente como uma família que fica rica na véspera de uma revolução socialista. Ou quem é nomeado nobre barão conde na véspera da proclamação da República. É uma emergência tardia. A verdadeira emergência que consolidaria o Brasil como um país, como se costuma dizer do primeiro mundo, como um país dos países de frente, a emergência verdadeira é a emergência da qualidade de vida. É a emergência da sustentabilidade ecológica. É a emergência da ciência e da tecnologia na vida e na economia da sociedade. Mas isso, nós estamos muito longe. Por exemplo, na educação, na ciência e tecnologia, nós somos o 88º país do mundo. No IDH, que é a qualidade de vida, nós somos o 84º país do mundo. E ainda nos consideramos o 6º país do mundo. E o pior é que esse ufanismo está atrapalhando a busca da redefinição de um novo conceito de progresso. Aí nós ficamos atrás. Ou então somos emergentes atrasados, em uma emergência tardia. E o pior é que não é a primeira vez. Nós chegamos atrasados na hora da industrialização porque demoramos a abolir a escravidão. Abolimos a escravidão em 1888, quando todos os outros países do Ocidente já tinham erradicado a escravidão. Todos. O Brasil foi o último. O que é que aconteceu? Quando nós fomos nos industrializar, os outros já tinham começado porque a industrialização exige o trabalho livre. Não há possibilidade de industrialização com trabalho escravo. Chegamos tarde na industrialização. E agora estamos chegando tarde na nova revolução científica e tecnológica. na nova economia do conhecimento. E estamos comemorando estarmos atrasados, porque somos atrasados, mas grande na produção. Grandeza na produção não é sinônimo de grandeza no país. A grandeza do país vem da qualidade de vida de seu povo. Vem da sustentabilidade de seu povo com a sua natureza. Vem do conhecimento, que é aquilo que cria a sociedade do futuro. Por isso é preciso inovar o conceito de progresso. Não basta inovar dizendo, agora nós inovamos, usamos combustível verde nos automóveis, mas continuamos com o transporte privado. E não cabem mais os carros nas ruas. O problema não é só mudar o combustível do carro, é mudar o conceito de transporte, até mesmo para não precisar se locomover tanto de um lugar para outro. Ou a gente pode morar perto do trabalho em muitos lugares, pode até trabalhar de casa muitas pessoas. Mas nós estamos comemorando, continuarmos no atraso do automóvel privado, apenas porque usamos combustível verde. Combustível verde que exige destruir floresta para produzir o etanol. Que exige fortunas para transportar o etanol. Que exige um investimento imenso de viadutos, estradas, para poder que esses carros se andem de um lugar para outro, senão eles ficam parados como já estão em algumas cidades. E sabemos que vai se esgotar. Tem gente que já marca o dia e a hora em que São Paulo vai parar toda. Porque o último engarrafamento tinha 255 quilômetros. Se imagina o dia em que o engarrafamento terá tantos quilômetros quanto a soma de todas as ruas e calçadas de São Paulo. Aí, nem os guindastes vão chegar lá para tirar os carros. Temos que inovar o conceito de progresso. E hoje, nessa situação, nessa audiência, não se discutiu a ideia de inovar o conceito de progresso, salvo a minha provocação nesse sentido. Mas, pelo menos, nós já tivemos o despertar, graças a dois geniais cientistas brasileiros, dois candidatos a Nobel, dois candidatos a Nobel, exceções de um país que queima cérebros, nós somos um crematório de cérebros. Senador Caperib, isso é pior do que fizeram os nazistas, porque os nazistas queimavam os livros, mas os escritores emigravam para outro país e continuavam escrevendo. Aqui a gente crema o cérebro, antes do cérebro escrever os livros. Não tem futuro se continuarmos desse jeito. Para Rio mais 20, eu estou levando algumas propostas e uma delas é a criação de um fundo mundial para a educação no mundo inteiro. Claro que não vou apresentar na reunião dos chefes de Estado, porque aí eu não tenho acesso. Vou apresentar em atividades paralelas. E vou levar também, porque o senhor certamente terá um prazer em participar, a criação de um tribunal internacional para julgar os crimes contra o futuro da humanidade. A primeira vez que eu apresentei essa ideia foi em 1980, num SPPC na Bahia. Naquela época eu chamei tribunal para julgar os crimes do desenvolvimento. Depois a ideia seria os crimes da economia. Mas não basta, não é por aí. Não dá para dizer que é a economia que provoca isso. Não dá para dizer que é o desenvolvimento. O que importa é que estamos cometendo hoje crimes contra o futuro da humanidade. Quais crimes? Pela destruição ecológica. Isso é um crime contra o futuro da humanidade. Pelo empobrecimento, como desde 2008 estamos fazendo na Europa e nos Estados Unidos. Isso é um crime contra o futuro da humanidade. 28 milhões de desempregados por culpa de decisões tomadas conscientemente por dirigentes de bancos. Terceiro, os crimes da mídia internacional quando manipula a consciência das pessoas. Mas eu não falo mídia no sentido de jornal. Eu falo esse conjunto de entidades, inclusive nós, aqui nessa sala, dizendo ideias. Nós terminamos passando ideias que algumas podem ser manipuladoras. É preciso ver se nós não estamos cometendo um crime contra o futuro da humanidade ao deixar crianças fora da escola e ao manipular as ideias que hoje circulam no mundo. São crimes que estamos cometendo contra o futuro da humanidade, às vezes sem perceber. Nós vamos tentar criar esse tribunal, que vai ser diferente do tribunal Russell, que o senhor lembra dos anos 60 que julgava os crimes dos americanos na Guerra do Vietnã. Não um tribunal para punir, porque aí teria que ser legal, mas um tribunal moral para denunciar. Dessa vez, a gente vai usar os novos meios, que são, que é a internet. Dessa vez, a ideia tem um grupo de personalidades, de pessoas que agarrará projetos e dirá esse projeto carrega a desconfiança de que trará prejuízos parou.